O chefe júnior do restaurante La Plancha, que fica lá na 209 Sul, resolveu agora ensinar um arroz especial que a gente pode fazer em casa e que vai ser um sucesso para as receitas do final do ano. Ou seja, uma festa tranquilinha, que você não vai se matar na cozinha e os seus convidados vão adorar. Um arroz especial para você. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no Tendências e Negócios, mais uma receita do chefe para vocês. Bem-vindo à nossa cozinha do La Plancha, tá bom? Hoje eu vou fazer uma parrilhada grelhada, que é bem legal, junto com o arroz amarinheiro. A gente vai dividir esse em dois programas, tá? Vamos começar com o arroz e no próximo programa se vão acompanhar a parrilhada grelhada. Mas eu vou falar um pouquinho dos dois. O arroz amarinheiro é como se fosse uma mini paella de peixe, que eu gosto muito, acompanha bem qualquer prato de grelhado, após acompanhar uma moqueca, após acompanhar... Porque é prato que precisa de um arroz, ele é bem legal. Tem gente que come até puro, né? E a parrilhada são dez itens de frutos de marco que eu vou grelhar. Posta de peixe, filé de peixe, salmão, lula, polvo. Então são dez itens diferentes. E o que é legal é que cada um grelha com casca, outro grelha aberto no meio, outro é só posto, outro é só filé. E tem o tempo deles em cada situação ali na chapa. Então eu vou participar disso para vocês e vocês vão pegar, tá bom? Eu vou apresentar os produtos, tá? Filézinho de cherno cortado em cubos, páprica, alho picado, cebola picada, tomate sem pele, o açafrão, caldo de peixe bem reduzido e o sal. Eu vou começar com vocês com o arroz da marinheira, então vamos lá no fogão. Começar com azeite, alho picado, cebola picada. Então um prato que, né, pode botar um pimentão, verde... Eu prefiro fazer sem pimentão ele, para ficar um pouco mais suave. E com tomate sem pele, batido. Vamos entrar com a páprica. Sal a gosto. Vamos entrar agora com o peixinho picado, como eu falei, botei em cubos. Vamos dar uma marinada nele aqui no fogo. E o pão de peixe. Eu vou utilizar um arroz já pré-cozido, para a gente agilizar. Vou botar um pouco dessa forma para misturar. Eu brinco muito. Eu falo que o arroz da marinheira, ela parece uma mini paella, ou um arroz de açafrão enriquecido. Você vê que já vão bem parecidos. As duas receitas eu já fiz aqui. Mais um pouquinho de palco de peixe, para acabar o cozimento. Bom, acabamos aqui. A gente vai tampar. Vamos esperar agora em torno de 15 minutinhos, para acabar o cozimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita. E assista o próximo programa, para você pegar a parrilhada, que eu vou começar a fazer, para vocês assistirem. E assistirem. E assistirem. E assistirem. E assistirem.